Luiz Araújo pelo meio com Léo Altiz Ele parou, abençoou Léo Altiz Abriu a jogada no passe, curtinho com Ayrton Lucas Ele passa na marcação, na primeira, na segunda, acelera Ayrton Invadiu a área Ayrton Lucas, bateu, cruzado Pra Gredi Tuíra do Médio aí Gol do Flamengo Fala dele Ayrton Lucas pra explodir A torcida com Bruno Negri em BH Ayrton Lucas acelerou Acelera Ayrton Ele invadiu a área, passou por dois Perdeu até o ângulo De chutar pro gol E mandou um chutaço cruzado Ayrton Lucas E aí o Matheus Mendes só viu A bola morrer no fundo da rede Meu parceiro, que golaço Do Ayrton Lucas O passeio do Flamengo em BH Aos seis minutos O Mengão aplia Flamengo três O Galo tem zero Tem bola Pedro Ele domina pelo círculo, sentando o Flamengo Ele faz a ligação direta pelo alto Lançou pro BH Cara, 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 Bruno Henrique bateu pra rede Bota o hino do Megami Uma vez Flamengo Frente Flamengo Gol Do Flamengo E é de Bruno Henrique Pra explodir a torcida com Bruno Negri em BH É gol pra consolidar na liderança O Flamengo mais líder do que nunca Pra vencer em BH Bruno Henrique Um lançamento espetacular pra ele Ele recebeu o passe pelo alto Me parece que a posição era legal O Mariano deu condição E deu um campo aberto pra ele Pega a cara Cara, que passe espetacular do Pedro, cara E o Bruno Henrique teve uma frieza monstra Pra fazer o quarto gol do Mengão em BH Quatro pro Flamengo Um pro Galo O Flamengo é mais líder do que nunca O Flamengo é mais líder do que nunca